Eu me chamo Cássio, eu me chamo Daliane, nós somos de Barreiras Bahia e hoje nós fotografamos casamento, ensaio família, ensaio restante e pré-casamento. Eu conheci o Vitamina B através da internet, no depoimento de um casal, eles estavam falando o resultado que eles tiveram através da Vitamina B. Eu falei com o meu esposo que tinha gostado muito para a gente brincar, só que ele não acreditou nesse negócio de vendas online, de cursos online. E aí, na primeira vez que a gente viu nós, eu acreditei, na segunda vez que eu comecei a acompanhar, gostei muito, só que a gente não tinha condição. Então eu falei para a minha esposa que a gente se organizaria para quando tivesse uma terceira turma, a gente comprar. E quando teve a terceira turma, no primeiro dia, no primeiro momento que abriu o curso, a gente já comprou e resolveu arriscar todas as nossas fichas. Porque a gente realmente acreditou no projeto que os irmãos da NASA traziam. Foi quando a gente pensou, se deu certo com outras pessoas, por que não daria certo com a gente? Então resolveu enfrentar. É, e também ele dá uma garantia de que você teve um prazo para testar os métodos e caso não funcionasse, você poderia pedir um reembolso. Então a gente investiu e pensou assim, a única coisa que pode dar errado é não conseguir nada e vir a retornar para a gente. Mas foi bem diferente. Logo na primeira semana, começando a aplicar os métodos, a gente viu que realmente o resultado aconteceu e dali para frente a nossa fotografia ia mudar mesmo, completamente. Porque antes, num mês, a gente tinha dois ou três ensaios e através da invenção de vídeos que fizemos no Facebook, a gente começou a marcar 20, 30 ensaios. E para outros meses, sequencialmente, porque eles estavam dando conta de tanto ensaios. Em 2018, a gente conseguiu fechar dois contratos e depois do Vitamina B, hoje a gente já conseguiu aplicar mais ou menos uns 15% do conteúdo do curso. Que é muito conteúdo, a gente tem que olhar com bastante calma e tentar aplicar pouco a pouco. Com essa prática, de 15% do curso, a gente mudou os nossos números de dois casamentos em 2018 para 15 casamentos, 15 contratos em 2019. E agora, em 2020, a gente já tem quatro contratos fechados. Só em janeiro a gente já fez um casamento. Agora, dia 18, a gente tem um novo casamento. Em maio já tem casamento. Já tem casamento para junho. Então, os resultados do Vitamina B foram os melhores possíveis. Então, no meu caso mesmo, eu trabalhava em outra área para a gente conseguir manter as despesas da casa. E, através do Vitamina B, a gente teve coragem. Hoje, graças a Deus, eu larguei o emprego que eu trabalhava antigamente. Hoje, nós trabalhamos somente com fotografia. E conseguimos uma renda bem maior do que a gente conseguia antes. E com menos esforço e fazendo o que a gente gosta, que é fotografar. Hoje, eu recomendaria o Vitamina B de olhos fechados. A gente trabalha com fotografia, acha que sabe alguma coisa. Mas, quando eu comecei a ver aquela sequência de informações, muita informação e muito conhecimento em um curso só, vale muito a pena. Você muda a sua visão sobre a fotografia. Quando fizeram a leitura de portfólio, a gente percebeu que estava trabalhando praticamente errado. E pegaram uma foto nossa para fazer a leitura de portfólio. A partir daquele momento, toda vez que eu ia tirar uma foto, eu lembrava daquela leitura de portfólio. E a gente já se adaptava antes, já procurava um local mais bonito, mais claro. Teve aquela parte da fotografia comercial que fez a gente sair daquela zona de foto bossa. A gente tem uma outra visão para fotografia agora. Realmente, eu recomendo a Vitamina B. Quem quiser, não vai se arrepender. E se você tem conhecimento sobre fotografia, você vai melhorar ainda mais o seu conhecimento. Se você não tem nenhum tipo de conhecimento, esse é um curso para você. Porque realmente dá para aprender. Você aprende muito.